Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Eu sou o professor Rodrigo e estou aqui para falar com vocês sobre as pirâmides ecológicas. Um tema que cai bastante aí nas provas de ecologia no Enem, nos vestibulares e algumas pessoas confundem aí uma pirâmide com a outra. Porém, é um tema bem fácil de se aprender e nós iremos aprender durante essa aula, saber diferenciar uma pirâmide da outra. Tem alguns tipos de pirâmides ecológicas. Gostaria de pedir para você que não é inscrito aqui no canal Biologia Legal, que se inscreva, ative o sininho aí para receber as notificações de novos vídeos. Não esqueça de deixar seu like, deixe seu comentário aí com a sugestão de novas aulas, o que você achou da nossa aula, do nosso canal, o que você está achando no nosso canal. Se possível, também compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Vamos para a vinheta e vamos falar então tudo sobre as pirâmides ecológicas. Muito bem, o que são as pirâmides ecológicas? As pirâmides ecológicas são gráficos de representações quantitativas das relações dos níveis tróficos. Nós vimos até aqui as relações ecológicas, os níveis tróficos nas demais aulas, falando mais das qualidades desses indivíduos, das relações ecológicas que acontecem aí. Porém, agora nós vamos fazer a quantificação dessas relações ecológicas, dos diferentes níveis tróficos dentro da natureza. Então, o que é uma pirâmide? Uma pirâmide nada mais é... As pirâmides, no caso aqui, nada mais são do que gráficos na forma de pirâmide, mostrando a redução da matéria e da energia com a passagem através dos níveis tróficos. Cada nível trófico é representado por um triângulo. Então, cada triângulo de uma pirâmide ecológica, que nós vamos ver mais à frente, são os níveis tróficos. Então, os níveis tróficos vão estar representados pelos triângulos. A dimensão horizontal é proporcional ao número de indivíduos, à biomassa e à produtividade de energia. E a dimensão vertical é constante. Ou seja, vai ser igual, verticalmente, uma pirâmide de cada degrau dela. Porém, horizontalmente, vai ter uma decressão, uma diferenciação de cada degrau da pirâmide. Isso nós vamos ver agora. Vamos começar a falar sobre a pirâmide de números. Eu vou ter dois tipos aqui, a pirâmide de números, direta e a pirâmide aqui, indireta, entre os níveis de produtores e dos consumidores primários. Nesse caso aqui embaixo, sempre eu vou ter aqui, no caso da pirâmide de números, os produtores. Os produtores vão estar sempre enquadrados dentro do quê? Do primeiro nível trófico. E aqui eu vou ter os consumidores primários, que vão estar dentro do segundo nível trófico, os consumidores secundários e os consumidores terciários aqui no topo. Então, a pirâmide de números indica aí o número de indivíduos de cada nível trófico. Pode ser direta, que é esse caso, ou invertida, que é esse caso aqui. A redução gradual no número de seres vivos. Nós vemos que vai reduzindo aqui o número de seres vivos. O número de produtores é maior do que o número de consumidores primários. Consequentemente, o número de consumidores secundários vai ser bem menor do que o de consumidores primários e vai diminuindo, subindo o topo. Porém, aqui, na pirâmide invertida, vai ser diferente. É o caso diferente. Nesse caso aqui, eu tenho, por exemplo, uma árvore muito grande. E nela pode ter o quê? Vários tipos de lagartas se alimentando das folhas, que são herbívoros. E aí vem uns dois ou três pássaros, alguns pássaros. É um pouco bem menos do que o número que teria aqui. Vamos imaginar que tenha mil lagartas numa árvore muito grande, que se alimentam. Vem aqui uns dez pássaros e se alimentam dessas lagartas. Vem um gavião aqui e se alimenta de um desses pássaros. Então, nesse caso aqui, na base, é apenas um produtor. E aqui a base são inúmeros produtores. Então, no caso aqui, isso pode acontecer também com o caso de parasitas dentro dos organismos. Então, considere aí o número de indivíduos sem considerar o seu tamanho. Então, é importante considerar o número de indivíduos e não o tamanho do indivíduo nesse caso. Aqui, por exemplo, eu posso ter mil pés de capim como produtores. Alimento servindo de alimento para, por exemplo, uma vaca. Nessa vaca eu vou ter o quê? Por exemplo, uns vinte ou trinta carrapatos. E aqui eu vou ter uma garça branca se alimentando desses carrapatos aqui que estão no corpo dessa vaca. Note que vai diminuindo proporcionalmente. Então, aqui eu tenho mais produtores e vai diminuindo. Aqui eu tenho apenas um produtor, uma planta muito grande que abriga inúmeros consumidores primários que servem de alimento para alguns consumidores secundários, que servem de alimento, assim, para alguns consumidores terciários. Então, pirâmide de número, dois tipos. Diretas e pirâmide invertida. Bem importante lembrar. Com relação à biomassa, eu também posso ter esses tipos. A pirâmide direta, que é uma pirâmide convencional com a base bem larga e uma pirâmide invertida também aqui na pirâmide de biomassa. Então, o que vem a ser essa pirâmide de biomassa? É a quantidade, representa a quantidade de matéria orgânica por área ou por volume de um determinado local. Considera-se aqui, para fazer esse cálculo, apenas a massa seca, o material desidratado para fazer essa contagem. E estabelece a relação aí entre a biomassa coletada e a área da amostra. Aqui, geralmente, é gramas por metro quadrado ou quilo por metros quadrados. Aqui, por exemplo, a biomassa de gramas por metro quadrado. Aqui também, biomassa de gramas por metro quadrado. Temos esses dois tipos, então. Pirâmides diretas, que é convencional, e é indireta ou invertida, que é esse caso aqui. Pirâmides invertidas. Nos ecossistemas aquáticos, geralmente, eu vou ter esse tipo aqui, né? Nos oceanos, a pirâmide é invertida. E a pirâmide de energia, ela é convencional, tá? Vai ter uma base bem ampla, grande, onde vai estar os produtores. Aqui, por exemplo, tem 10 mil produtores, que são as plantas. E aqui eu vou ter mil gafanhotos, que são os consumidores primários. Depois, eu tenho 100 consumidores secundários vivendo nesse local, se alimentando desses gafanhotos. E aqui eu tenho 10 consumidores terciários representados aqui por essa cobra, tá? Então, aqui tem o primeiro nível trófico, o segundo nível trófico, o terceiro e o quarto nível trófico. Então, a pirâmide de energia representa o quê? A biomassa acumulada por unidade de área ou volume, tá? Por unidade de tempo também. Representa o nível de energia em cada nível trófico. Onde que eu vou ter mais energia? Onde eu tiver um quadrado aqui maior. Então, a maior quantidade de energia nessa pirâmide está aqui na base. Aqui onde tem os produtores. E essa energia vai sendo perdida com o passar do tempo. Assim como nós vimos nas aulas anteriores. Eu vou deixar aí nos cards, né? Onde eu explico sobre isso. Que a energia vai sendo perdida com a passagem aí pelos níveis tróticos. Então, por isso que vai diminuindo aqui o Instagram. Vai ficando cada vez mais fininho aqui. Porém, a altura é sempre constante, tá? Essa dissipação vai ser sempre gradual aqui a cada nível. Eu vou ter aqui dentro a produtividade primária bruta e a produtividade primária líquida. Onde vai levar em consideração aí a respiração aí dos indivíduos. O consumo de energia dos indivíduos, tá? Vamos ver melhor aqui nesse slide. Aqui eu tenho um modelo de fluxo de energia. Então, a luz absorvida do sol aqui através da fotossíntese, tá? As plantas vão produzir uma quantidade de energia, porém, grande parte dessa quantidade de energia que as plantas produzem na forma de moléculas químicas, elas vão consumir também, né? E o que que acontece? Vão queimar a parte que vão consumir e vão perder parte dessa energia pro ambiente. Vai sobrar um pouquinho, né? Parte dela que vai passar aí pros consumidores primários. A mesma coisa acontece, eles vão perdendo energia, né? Ou vai caindo pedaços, vão perdendo pelos ou perdendo penas. Aqui nas plantas, por exemplo, cai um fruto, cai uma folha do corpo dela, né? A respiração celular também queima a energia e sai na forma de gás carbônico, na forma de calor, pra atmosfera. E assim vai acontecendo a cada um dos níveis tróticos, tá? E o que acontece no final, eu vou ter bem pouca energia. Então, eu tenho o PPPB, que é a Produtividade Primária Bruta, tá? Então, a Produtividade Primária Bruta aqui é de 20.810. E a Produtividade Primária Líquida, qual que é a Produtividade Primária Líquida? É apenas 8.833, tá? Da passagem deste nível trófico pro outro, e vai cair constantemente, tá? E aí eu vou ter a Produtividade Segundária Líquida, que é o final aí, né? Que vai sobrar em cada nível trófico, que sobra em cada nível trófico, tá? Então, isso aqui mostra como que ocorre aí a passagem de energia e de matéria, mostrando as percas, né? Como que acontece a perca, e como que vai sendo decrescente essa energia a cada nível trófico. Essa foi a nossa aula aí sobre pirâmides ecológicas. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever. Forte abraço e até mais!